Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Trig, novidade no aplicativo do Trig, mudou tudo, o Trig está com uma nova interface junto ao aplicativo e entrou novos serviços, é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Fala pessoal, volta a renda, meu nome é Cliente Soares, sou do interior do Rio Grande do Norte e graças às dicas de Leandro, depois que eu virei membro, principalmente, eu consegui conquistar os cartões que eu queria. Recomendo demais que quem não é membro vire membro e quem não é inscrito também se inscreva no canal. Gente, o Trig, como vocês sabem, o cartão Visa Gold do Trig personalizado, você pode escolher os personagens cartões, conforme eu estou mostrando para vocês, na tela do vídeo, todos os cartões Visa Gold do Trig personalizados. Temos um vídeo no canal mostrando toda a coleção dos cartões Trig Visa Gold. Temos esse cartão bonito, o Grafite do Trig, que é o meu principal, que eu mais gosto. Tem o verdinho aí também, o Scooby-Doo, temos a Arlequina à disposição de vocês, Joker, Coringa, né? O Batman também, Mulher Maravilha e o Superman, aí junto com os cartões do Trig, né? E você pode adquirir todos esses cartões, caso assim tenha interesse. Mas vamos lá conhecer, então, a nova interface do aplicativo do Trig. E lembrando, geralmente o Trig disponibiliza alguns links, né? Alguns convites. Então, caso vocês tenham interesse aí e tenham meu e-mail de membros, é só me chamar no e-mail de membros que se tiver disponível no momento que vocês estiverem assistindo o vídeo, é só mandar o e-mail de membros pra mim que eu mando pra você o convite, tá bom? Então, na primeira tela você vai encontrar aí, início, Trig, o saldo disponível que você tem. E caso você queira sacar aí um saque planejado do Trig, tem geralmente à disposição aí pra vocês. Pra mim, mil reais à disposição pra poder fazer saque do valor que está disponível, tá? Então, eu posso clicar em saque e fazer o saque desse valor, tá? Previsão da fatura, então eu posso antecipar e posso pagar no vencimento, tá? Então, tem essa opção também. Aí ele mostra o histórico das suas compras que você vem fazendo. Então, por exemplo, RAP 182, RAP 183, que foi a ativação da minha conta do RAP, né? E aí você tem a opção de acompanhar em tempo real as suas compras realizadas com o cartão do Trig, tá certo? E aí, logo na opção de fatura, eu clico em fatura, vai abrir pra você o valor que você pode adiantar da fatura também do Trig. Tá? Então, escolher outro valor, parcelar, você que escolhe, tá certo? Clicando em Store, você vai ver aí, então, a novidade do Trig, que é essa nova interface. Eu achei muito legal. Assistência pra você esquecer os seus perrengues com o seu carro ou moto. É uma novidade do Trig. Grana no bolso, mais grana, você pode fazer um empréstimo com os juros, dependendo do seu score, do seu relacionamento com o Trig, tá? Saque planejado, acabei de falar pra vocês, você pode fazer um saque aí de R$1.000, no caso o meu, eu posso sacar R$1.000, baseado no meu limite disponível, tá? Sem perrengue, que seria os serviços financeiros. Home e protegida, vamos clicar pra ver então. Eu teria a opção da home e protegida, assistência residencial com um bônus, sorteio mensal de R$10.000. Contrate por R$22,90 por mês, tem a opção de chaveiro, socorro hidráulico, socorro elétrico, vidraceiro, consertos de linha branca, marrom, assistência laptop, PC, indicação para profissionais do orçamento, assistência funerária, titular e sorteios mensais. Acaba sendo interessante, né? Vamos dar uma olhadinha pra ver o valor da cobertura. Por R$22,90, eles descontam na fatura do seu cartão de crédito, tá? Então, são os serviços que têm condições. Lógico, se você quiser ver o contrato, você vai clicar aqui então no caso condições gerais e contratar, tá certo? Aí você tem mão na roda, então tem a opção aí de assistência veicular trig, é mão na roda. Uma assistência 24 horas para seu carro ou moto com sorteios mensais de R$10.000 por R$19,90, tá? Tem aí as coberturas como reboque, reparos mecânicos, chaveiro, meio de transporte alternativo, troca de pneu apenas para carros, recuperação de veículo, assistência funerária titular e sorteios mensais, tá certo? Também desconta no cartão do Trig. E a opção Cast Protegido, que é o seguro do cartão protegido do Trig, que você pode contratar então esse seguro protegido do Trig aí. Fic on, recarga celular à disposição, recarga de games à disposição e recarga de TV também à disposição. Para Trig, tem a opção de cartão adicional e cartões Trig. O cartão adicional eu posso contratar ele, é o mesmo espelho dos meus cartões, então caso eu queira, por exemplo, o cartão grafite, eu vou pagar R$24,90. Se eu quiser, por exemplo, o cartão verdinho, eu vou pagar R$24,90 para emissão. Se eu quiser o do Scooby-Doo, eu vou pagar R$24,90 e todos os outros eu vou pagar R$24,90. E a mensalidade do cartão adicional é de R$4,90, tá certo? E Trig Games, eu posso jogar o game do Trig aí, caso eu queira, né? Jogar um joguinho do Trig aí, posso também. E também, eu clicando em cartão, você vai ver o meu cartão principal, que é o meu cartão grafite. Eu tenho a opção de alterar o limite, meu limite é R$10.800, tá bom? Então vocês estão vendo o meu limite aí, R$10.800. Eu posso mudar a senha, ver o meu cartão virtual, bloquear o cartão para compras físicas, compras internacionais. Eu posso bloquear o cartão para compras em lojas físicas e compras online, tá? Então eu posso deixar o cartão bloqueado no momento que eu quiser, tá certo? E por fim, eu tenho aí a opção de verificar o meu cashback usando o meu cartão do Trig desde o início. Então eu tenho aí R$500,70 de cashback usando os cartões do Trig, tá? Eu posso usar esse desconto para poder bater na fatura, ajudar a natureza e Trig Friends, tá bom? Eu posso convidar amigos também. Portanto, tá aí para vocês o novo aplicativo mais moderno, mais bonito do Trig, com novidades no seu próprio aplicativo. O Trig com os seus cartões aí dinâmicos, né? Visa Gold, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje para os nossos amigos inscritos do canal. Aos membros Iniciantes Pleno. Amo Alta Renda. Sou Black Card Luxo. Aqui no canal, Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. – Música 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 Música – Música – Música – Música – Música – Música – Música Música – Música Música – Música – Música – Música – Música Música – 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 Música 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 – 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 Música Música – Música Música –